Um estudo recente sobre que pessoas com dinheiro são estatisticamente propensas a ignorar ou nem perceber os mais simples, os mais humildes. Isso me fez lembrar da história do professor que queria passar uma importante lição aos seus alunos. Então, no final do ano letivo, todos haviam estudado para aquela prova. Mas quando pegaram a prova nas mãos, ali só tinha uma pergunta. Quem acertasse, tiraria 10. Quem não acertasse, 0. O curso era sobre como ter sucesso na vida. E aquela pergunta mostraria quem realmente estava ou não preparado para o sucesso. E todos falharam. Todos. A pergunta, qual era? O nome da faxineira daquela escola? O nome da pessoa que limpava a classe sempre antes das aulas? Ninguém soube. O professor encerrou dizendo que, para você conseguir crescer de uma sólida na vida, precisa valorizar não o dinheiro, mas as pessoas. Cada um tem o seu papel, a sua importância na sociedade. Gente que é grande de verdade, sabe que é pequena e por isso cresce. Ei, certifique-se de sempre reconhecer, valorizar e tratar todos de forma justa. Porque, de repente, aquela pessoa que podemos estar tentando evitar, pode ser aquela que irá nos conectar à maior bênção da nossa vida. Uma garotinha esperta de apenas 6 anos de idade, ouviu seus pais conversando sobre seu irmãozinho mais novo. Tudo o que ela sabia, era que o menino estava muito doente e que estavam completamente sem dinheiro. Iriam se mudar para um apartamento num subúrbio no próximo mês, porque seu pai não tinha recursos para pagar as contas do médico e o aluguel do apartamento. Somente uma intervenção cirúrgica muito cara poderia salvar o garoto, e não havia ninguém que pudesse emprestar-lhes o dinheiro. A menina ouviu seu pai dizer a sua mãe chorosa, com um sussurro desesperado. Somente um milagre poderá salvá-lo. Ela foi ao seu quarto e puxou o vidro de gelatina de seu esconderijo no armário. Despejou todo o dinheiro que tinha no chão e contou-o cuidadosamente 3 vezes. O total tinha que estar exato. Não havia margem de erro. Colocou as moedas de volta no vidro com cuidado e fechou a tampa. Saiu devagarinho pela porta dos fundos e andou 5 quarteirões até chegar à farmácia. Esperou pacientemente que o farmacêutico a visse e lhe desse atenção. Mas ele estava muito ocupado no momento. Ela então esfregou os pés no chão para fazer barulho. E nada. Limpou a garganta com o som mais alto que pôde, mas nem assim foi notada. Por fim, pegou uma moeda e bateu no vidro da porta. Finalmente foi atendida. O que você quer? Perguntou o farmacêutico com voz aborrecida. Estou conversando com meu irmão que chegou de Chicago e que não vejo há séculos, disse ele sem esperar a resposta. Bem, eu quero lhe falar sobre meu irmão, respondeu a menina no mesmo tom aborrecido. Ele está realmente doente. E eu quero comprar um milagre. Como? Balbuciou o farmacêutico admirado. Ele se chama Andrew e está com alguma coisa muito ruim crescendo dentro de sua cabeça. E papai disse que só um milagre poderá salvá-lo. E é por isso que eu estou aqui. Então, quanto custa um milagre? Não vendemos milagres aqui, garotinha. Desculpe, mas não posso ajudá-la, respondeu o farmacêutico com um tom mais suave. Escute, eu tenho dinheiro para pagar. Se não for suficiente, conseguirei o resto. Por favor, diga-me quanto custa, insistiu a pequena. O irmão do farmacêutico era um homem gentil. Deu um passo à frente e perguntou à garota. Que tipo de milagre seu irmão precisa? Não sei, respondeu ela, levantando os olhos para ele. Só sei que ele está muito mal e mamãe diz que precisa ser operado. Como papai não pode pagar, quero usar meu dinheiro. Quanto você tem? Perguntou o homem de Chicago. Um dólar e onze centavos, respondeu a menina num sussurro. É tudo que tenho, mas posso conseguir mais se for preciso. Puxa, que coincidência, sorriu o homem. Um dólar e onze centavos. Exatamente o preço de um milagre para irmãozinhos. O homem pegou o dinheiro com a mão e dando a outra mão a menina disse Leve-me até sua casa. Quero ver seu irmão e conhecer seus pais. Quero ver se tenho o tipo de milagre de que você precisa. Aquele senhor gentil era um cirurgião, especializado em neurocirurgia. A operação foi feita com sucesso e sem custo algum. Alguns meses depois, Andrew estava em casa novamente, recuperado. A mãe e o pai comentavam alegremente sobre a sequência de acontecimentos ocorridos. A cirurgia, murmurou a mãe, foi um milagre real. Gostaria de saber quanto deve ter custado. A menina sorriu. Ela sabia exatamente quanto custa um milagre. Um dólar e onze centavos. Mais a fé de uma garotinha. Não há situação, por pior que seja, que resista ao milagre do amor. Quando o amor entra em ação, tudo vence e tudo acalma. Onde o amor se apresenta, foge a dor, se afasta o sofrimento e o egoísmo bate em retirada. Minha mulher e eu acreditamos no Senhor, mas somos pobres. Não temos nada para dar. Como poderemos demonstrar a nossa fé? Vocês têm muito pelo que disseram. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois aquele que pede, recebe. E aquele que procura, acha. E para todos aqueles que batem, a porta está aberta. Alguém entre vocês, entregaria a seu filho uma pedra se ele pedisse pão? Ou uma serpente se ele pedisse peixe? Pois se, sendo maus, sabem dar a seus filhos o que é bom, pensem em quantas coisas boas o Pai Celeste dará àqueles que pedirem. Portanto, tratem seus semelhantes como gostariam de ser tratados. Jesus, confio em ti. Jesus, convido em ti. Jesus, confio em ti. Jesus, confio em ti. Obrigado.